Mano, esquece Essa 160 eu posso falar É a 160 mais Zera de todas Rapaziada, essa 160 eu puxo O pano mesmo, eu puxo a saco mesmo Porque essa 160, esquece Mano, é a 2022 A cor mais linda que tem até hoje Na minha opinião, da 160 Tá ligado? As fãs Que moto louca, é de um parceiro meu Das entregas, ele cuida demais da moto dele Ele lava todo dia, o moleque daqui a pouco vai sair a cor De tanto que ele lava Rapaziada Gravando, gravando No YouTube Ó o menino Desafio daqui, é ver se cabe Não cabe Ave Maria O pior, andar com o Andrade Esqueceu de capacete, né? O meu trouxe pra andar no carro Andar com você no carro tem que ir de capacete Ô Andrade, não cabe uma moto aqui não Ah tá Começa aí Ó Andrade, sabe dirigir? Pode, filho Salve, rapaziada Ó, Ave Maria doida É rebaixado, é? Ó, DJ, ele cabe três motos ali Confira Confira Tem cinto aqui não? Ave Maria Banho amado Tá aqui no canal, olha lá Onde vai parar Olha lá Olha lá Rapaz, tá fascinando, viu? Que coragem Deus me livre Tô achando que você quer carro novo não, filho Vai devagar que você pode ir Não marca nada Pode que marca Depois você ele começa a marcar Fica aqui na hora que chega na pista Não, mas você não vai dar cena nesse treinão, rapaz Começa a frutuar o negócio Tá maluco, isso aqui não tem balanceamento Não tem treinamento, nem nada Marcha Olha, eu vou dar cena Olha O que vibra Tá suave aqui, tá inteiro Se treinem mais que é mal de parques Chegamos, rapaziada Chegamos na Honda O meninão vai pegar a moto dele A partir de agora Eu vou gravar lá pro Instagram dele Pensa no caminhãozinho feio Rapaz Que bichinho feio De novo, eu achei sua moto mesmo, velho Ave Maria É triste ali Rapaziada Olha as naves que tem na Honda, mano De verdade eu comecei a olhar diferente Pra essa aqui, hein XZ Honda Isso é foguete, filho Você tá doido Os meninos Acabou de pegar As motos dele Que eu mostrei pra vocês As duas Era o KM Brabas demais Olha Parabéns Os moleque aí Esse aqui Vou falar pra você, mano 49 mil E aí Você iria nessa? De verdade, mano De verdade mesmo Eu iria fácil, mano Eu curto bastante Colocando barro, tá ligado? Trilha Imagina um foguetão desse Mano, ele é muito grande Aqui não dá pra perceber na câmera Mas, ó Pra vocês terem noção, ó Olha quantas mãos Dá, tá ligado? É muito gigante, mano Você tá doido Isso aqui eu iria fácil Vou falar pra dizer A XRE Tô olhando diferente Nossa, rapaziada Agora vem o momento Voltar com o caminhãozinho Pensa no caminhãozinho que vibra, mano Meu Deus do céu Olha lá Colocar as motocas Andrade, Andrade Vai couber as duas, Andrade Tem não, hein Uma vai ter que ficar Andrade, não pode miscar nenhuma das duas, Andrade Tem esse detalhe, hein Olha o meu bote A ver, a bicha linda demais, ó Bonita, hein Marcha Certo, louco, hein Sabia, opa Ninguém tá entendendo nada Ninguém tá entendendo nada Ninguém tá entendendo nada Vai, qual é que eu tô pra trás aqui E esse é o que você vai e esse Olha o apoio que eu tô pra trás Cuidar com essa moto que ele é enjoado Essa questão, devo me preocupar com isso Vou embora Opa Quase beida Beidou Olha Prendendo Tá pegando o macete, viu Se a embriagem for primeiro Tem essa ainda Já acabou Não, só lá do da Secap, né Aquele pós-pensinho lá perto de casa Opa, nada contra Que é que ele vaiигрando Ninguém tá ligado Sóれてz Tchau, tchau 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 Tchau